Música Eu vi Muitas coisas assim Que o paciente Aproveitava Dois Expositores A gente vê que é suporte para expositores de loja Era isso mesmo Estava no intuito Junto com o pescado Para ser A participadora do carro Peguei O nosso agrado já pensando Uma das coisas que dá para ser isso aqui Então é o seguinte Peguei o O que eu comprei pequenininho Quebrou não sei quantas vezes Reimentei e reforcei tudo Pensei que não me aguentava quase nem o celular Agora aguenta puxar Jogar para lá Eu reforcei tudo Eu fiz uma das adaptações aqui Uma das adaptações com canos Que Reforçassem tudo Está aí Chavezinha Para subir Descer Tirar Colocar Só que eu botei o meu celular Porque As redes sociais deles Estão bem paradonas Porque não interagem com ninguém Não sei por que Deixo sempre para depois Eu botei o meu celular Estou aqui com o celular Devo Fazendo esse video 2 de janeiro de 2021 Né Matheus? Esse video vai ficar muito longo Depois eu boto no Youtube O convite de cortar Agora Fala aí Fala aí Os peixes aqui Fala falando aí Para as pessoas Fala aqui Os peixes Aqui Os atum Aqui Vem em exposição Vem em A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bem condicionado, né, Matheus? O desejo de ver os cidadãos, o corpo e a alma, a causa dele. Poucas, que são tão longe, pouquíssimas, vão além. Há duas semanas, a confederação brasileira estudou, conferir o sexto grande, acentuando a lista de vitórias. Claritano, que é o dronfio, os homens das penas, criando o direito, dronfio, e pedindo, a mão do Jureira, que envolve uma situação de visada, depois você é assim, né, Matheus? A mão do Jureira. E aqui o peixe Sendo Exposto aqui O peixe 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 O peixe